Fala galera cachorro aqui, sejam todos bem-vindos ao quarto dia do torneio da sorte Seguinte pessoal, estamos muito, mas muito bem nesse torneio Que pra quem não sabe como funciona, quem caiu perdido aqui, não sabe nem onde eu tô Eu aconselho que assistem aí o primeiro episódio principalmente, o primeiro e o segundo e o terceiro Mas principalmente o primeiro, porque lá o Eagle explica direitinho como funciona a série Seguinte pessoal, hoje pela ordem aqui dos dias, eu vou enfrentar o Kaique Vieira Ó, vou mostrar aqui pra vocês como tá mais ou menos, ó Eu, cachorro 137, eu sou o único que ganhei todas por enquanto Eu ganhei do franguinho, eu ganhei do vírus e ganhei do Eagle respectivamente O Eagle, coitado, não ganhou nenhuma O Neox, que era o cara que tava junto comigo assim, forte pra caramba Ele acabou perdendo pro franguinho Então por enquanto o Neox tem só duas vitórias, né, ele ganhou do Kaique e ganhou do Eagle Aqui o vírus, né, o vírus também tem duas vitórias, ele tá empatado com o Neox O vírus ganhou do Eagle e do Kaique, exatamente de quem também o Neox ganhou O franguinho ganhou do Kaique e do Neox, ou seja, esses três aqui estão empatados E o Kaique Vieira também não ganhou de ninguém Ou seja, galera, vocês podem ver que eu estou como se fosse um líder aqui nesse campeonato Só que não importa muito, porque desses seis aqui, dois vão ser desclassificados no próximo episódio, né O próximo episódio, que é o quinto dia Mano, vai ver quem vai classificar Vai classificar quatro e vai desclassificar dois E aí nós vamos para duas semifinais e depois a final Eu já estou classificado, eu estou tranquilo, eu posso perder as duas próximas, que eu não estou nem aí Mas eu quero ganhar pra chegar lá com moral E seguinte, pessoal, hoje nós vamos usar a Lucky Block Astral Muitas, mas muitas pessoas pediram para a gente usar a Lucky Block Astral E vamos estar aqui usando ela hoje Então vamos lá, deixa eu entrar aqui já na minha salinha No caso eu sou o número 5, não, eu sou o número 6 Que vão enfrentar o número 2, então eu vou avisar aqui, ó, já pode entrar Vamos pegar os itens, um pack de Lucky Block Astral, picaretinha, um pouquinho de stake E vamos começar aqui abrindo nossas Lucky Blocks, né Muito legal que a gente veio aqui num mapa de gelo, né Eu achei muito da hora, deixa eu dar um Gamer Hoolie também, né Um Gamer Hoolie Camp Inventory True, pra não morrer E vou dar o Game Mod 0 E mano, vou começar aqui, ó, valendo Já começar aqui abrindo meus Lucky Blocks Pra quem não sabe como funciona a série a partir daqui Eu e um adversário, que no caso é o Kaique Nós vamos abrir um pack de Lucky Blocks Tentar coletar o máximo de itens para depois Tirar um PVP de um final aqui nessa arena, né Vai ser um PVP melhor de 3 Porém, a cada vez que uma pessoa morrer Ela vai poder ir naquele baú e pegar 3 Lucky Blocks Astral da sorte, né Pra ver se consegue uns itens bons e tudo mais Deixa eu ver esse negócio aqui Nossa, ele dá 11 de ataque Ele tem Sharpness 2 Nossa, esse daqui é bom, mano Ai, esse daqui é ruim Esse daqui, ele me dá, esse beacon aqui me dá coisas ruins Beacon ruim do caramba E eu, não, mas eu sei que esse beacon aqui, se eu não me engano Ele tem itens bacanas, ó Ele tem, deixa eu quebrar esse negócio aqui Porque eu quero perder esse efeito Senão ele vai ficar me dando esse efeito ruim do caramba Não vai quebrar não? 7 segundos? Ah, tá Enfim, eu vou pegar esses blocos de ferro aqui Porque aí eu já posso fazer Lucky Blocks Astral da sorte, né É muito bom a gente pensar nisso E ficar fazendo Lucky Blocks Astral da sorte Porque a gente vai conseguindo os itens legais E olha, a Lucky Block Astral, mano Ela tem muito item bacana, mano Mas ela tem muito item bacana mesmo, ó Aqui no caso, acho que vai dar pra eu fazer 3 de 90, né Aqui ó, uma de 90 Mais uma de 90 E mais uma de 90 Que tá bom demais já, né Deixa eu juntar aqui Pegar essas daqui loucas E vamos abrir as da sorte Pra ver se a gente consegue Nossa, mano Essa espada aqui Ela é muito AP Ela dá um hit só Só que ela só tem um hit de durabilidade Só que olha quanto ela dá de dano, mano Pelo amor de Deus Eu não sei nem se vai valer ela Mas eu acho que vai, né Essas estrelas aqui Deixa eu ver se elas dão coisa ruim Ou se elas dão coisas boas Elas dão slonas, né Então ela dá coisa ruim Eu vou deixar elas aqui parada Uma picareta, né Que não vai ajudar Tudo bem que ela dá 10 de ataque Essa picareta, é Então Uma picareta dá 10 de ataque Pelo amor de Deus Vou quebrando ela aqui Nossa, ela quebra tudo Meu Deus Caramba, velho Eita, vou quebrar aqui Opa, um peitoralzinho Peitoral de Dima Isso aqui vai ser bom, né Um peitoral de Dima É, na verdade Só um peitoral de Dima Com Protection Mais o B2B Mais o B2B Vai, vamos ver se a gente consegue Alguma coisa aqui Hum Isso aqui é bom Aqui é uma Lucky Block E aqui é o crafting De uma Lucky Block É, astral, né A gente vai fazer ela ali Deixa eu quebrar aqui Ah, calma aí Que tá lagando um pouco Ele FPS Deixa eu colocar os gráficos Bonitinhos Porque os gráficos bonitinhos O mais fica mais bonitinho, né Eu tava com um gráfico ruim Porque no último vídeo Meu contra o Eagle Tava travando demais, né Então eu tive que colocar Os gráficos rapidão Tá, vou kickraftar Olha como faz aqui Uma Lucky Block Astral, pessoal Aqui tá o craft Pra quem não sabe, né Eu acho que é aqui Assim Depois a gente coloca Aqui assim E esse negócio aqui É isso? Não? Calma aí Isso, boa A gente fez Mais uma Lucky Block Astral Interessante, vai Vamos quebrar aqui Opa, a botinha Boa Conseguimos já a bota Não é a bota, né Não é a melhor do jogo Eu acho Mas é uma bota muito boa já A gente conseguiu o capacete também Então tá bom Vai, agora só falta um peitoral Opa Esse peitoral é o peitoral Zika da balada Ele tem Tudo bem que ele não veio com Protection Mas ele é bom Ele é bom Então qualquer coisa a gente já tem esse peitoral A gente precisa também de Maçã Dourada do Capiroto Que é essencial Vamos continuar abrindo aqui A gente precisa Deixa eu ver Não, isso aqui é ruim Opa Dependendo do encantamento Protection 4 E um Breaking Se eu conseguir colocar Esse negócio aqui Vai ser muito bom Porque a gente não vai colocar Hum, vai pegar o Protection Isso é bad demais, mano Só que a gente pode colocar em algum A gente pode colocar nesse daqui Depois Se possível, né Se der A gente vê o que a gente consegue O que é isso aqui, meu? Umas bandeiras? Será que essa bandeira é alguma coisa aqui? Não, acho que essas bandeiras aqui não é nada Vai Vamos continuar aqui abrindo Mais um baú Nossa Não, calma aí Esse daqui não é bloco de ouro Eu já fiquei pensando que esse daqui era bloco de ouro Sendo que esse daqui não é bloco de ouro, né Na verdade, são só blocos decorativos Então não vai adiantar praticamente nada, né Eu acho que não vai adiantar praticamente nada Será que dá pra craftar alguma coisa assim? Nessa Nessa ordem aqui? Será que esse daqui seria algum tipo de craft? Eu imagino que não Mas se for Vai ser Vai ser bom já, né A gente coloca aqui Coloca aqui assim Poderia fazer uma Não, na verdade Esse daqui não é nada Esse daqui não é nada Esse daqui eu pensei que era bloco de ouro Se esse daqui fosse bloco de ouro A gente tava feito, mano A gente tava feito de verdade Vamos lá Vamos continuar aqui abrindo A gente precisa de maçã dourada Maçã dourada eu acho que é o melhor item Até agora A gente praticamente É Ficou forte pra caramba A gente ganhou, né No caso as outras batalhas Porque a gente tava com maçã dourada E Eu vi que dropou alguma coisa Mas não dropou, né Dropou e não dropou Eu não entendo o que aconteceu Vamos jogar esse machado aqui Que que é isso? Tá chovendo Ai meu Deus Que que é isso? Veio uma coisa ruim Aí, saiu Nossa Tá, mas acho que não veio nada de bom não Mas enfim Pelo menos a gente pode pegar aqui Os blocos de ferro Porque, mano Esses blocos de ferro aqui É uma dica que eu dou, velho Veio o poço Mesmo que venha coisa ruim depois Vocês já podem ficar feliz Porque pelo menos vai ter bloco de ferro Enfim A gente abriu uma parte Uma parte ainda das luck blocks Ainda falta abrir um pouquinho E não veio muita coisa boa não Tá ligado? Veio coisas mais ou menos Eu não tô tão contente assim Com o que veio até agora Por causa que eu quero maçã dourada Por mais que não venha armaduras boas Eu queria muito a maçãzinha dourada, né? Vamos fazer aqui Três luck blocks Com 90% da sorte Olha A gente tem que guardar esse mano aqui, mano A gente precisa guardar esse maluco aqui Porque, velho Nossa Você não vai fugir não Ah, deixa ele fugir Depois a gente vai correr atrás dele Opa 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 Não consegue e não veio nada Eu acho que tá bugando Por causa que muitas vezes Tá quebrando e não tá vindo nada Sai fora Eles vão matar Mataram Filha da mãe, mano Deixa eu dar um dificult zero aqui Porque esses malucos Não podem me matar não E que que é isso? Tinha um negócio voando, mano Eita, priola, tá? Eu quero o diamante E temos a calça Pelo menos um Fua armadura de alguma coisa A gente já tem aqui E eu quero Mano, urgentemente Eu queria comprar o capacete Daquele Lucky Village, né? Que parece ser um capacete Muito, muito bom Vamos lá Cadê mais luck blocks? Então aqui A gente já tem armadura A gente já tem espada O que falta mesmo É maçã, né, velho? Se a gente conseguisse maçã Isso aqui não é ouro, não, né? Isso aqui não é ouro, não Pelo que eu sei É, isso aqui não é ouro É um bloco todo louco aqui Que pra mim é ouro Mas não é ouro Teve um dia que... Foi algum vídeo que eu gravei Oh my god Opa, os blocos Ó, tô vendo que tem bloco de ouro Tem bloco de dima Tem bastante coisa boa aqui, ó Os blocos de dima Eu vou utilizar pra fazer Lucky block da sorte Os blocos de ouro Esses daqui são blocos de ouro Isso aí eu posso garantir E os blocos de ouro Eu vou usar pra... Caso a gente não consiga, né A gente possa depois Tentar pegar mais ouro Pegar uma maçã Fazer uma maçã Uma maçã do capiroto, né Que seria bom pra caramba E isso aqui é bom Porque a gente vai ter Muita lucky block da sorte, velho Mas vai ter muita Lucky block da sorte mesmo, né Deixa eu quebrar aquele negócio ali Dropa Boa, mano Boa Ó, só de... Só de vendo por cima assim Eu tô ligado que eu vou conseguir Fazer aqui várias Ó, então vamos fazer nove Calma aí Nove aqui, beleza Deixa eu ver o que eu posso dropar Aqui eu não quero o dropper Eu não quero a balanha de neve O que mais eu não quero aqui? Eu não quero o bloco aqui Caramba, mano Porque eu não consigo pegar Não, isso aqui sai pra lá Vamos fazer mais uma Esse livro eu vou guardar Isso aqui eu não quero Vamos fazer mais uma aqui Deixa eu ver Isso aqui... Pra que serve isso daqui, mano? Será que isso aqui serve pra mim voar? Não sei nem se tem como, né No caso, eu voar com isso daqui Mas seria bom se eu tivesse como, vai E essa flecha aqui eu vou guardar Porque essa flecha aqui Ela pode ser útil Ou não Não, é claro que ela pode ser útil, né Eu vou guardar no guardapá Porque eu não quero apá, não Vamos lá Deixa eu ver o que que vem Dá alguma coisa esse bico, né Esse bico aqui dá alguma coisa Eu vou quebrar Antes que ele me dá o efeito Ele me dá a cegueira Sabia que ia dar alguma coisa, mano Mas pelo menos a gente vai ter Mais bloco de ferro Deixa eu esperar só Essa cegueira sumir Que ela vai sumir agora Agora, boa Sumiu Agora a gente vai Um gatinho, né Não quero esse gatinho não O que que tem aqui Esse peitoral Não é melhor do peitoral Dos peitorais que a gente tem A gente tem um de dima E tem um de negócio Esse aqui é bom Porque às vezes sai um Lucky Villager Que gosta de comprar coisas com isso Então eu vou guardar esse negócio aqui Deixa eu continuar abrindo o mapa Opa 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 Eu sei que aqui Aqui, ó Exatamente aqui Vai ter bloco de dima pra caramba Isso Isso é ótimo, mano Isso é ótimo Eu quero saber pra que serve isso daqui Eu não sei Eu vou Eu vou usar depois Depois eu vou usar Será que a gente pode voar com ela? Ela quebrou Boa, ela quebrou Tá, eu não sei por causa Não sei qual a utilidade dela Mas seja qual for Já foi, mano Vamos abrir aqui Não, deixa eu tirar a chuva Porque essa chuva é muito chata, né Chuva é muito chato E vamos quebrar aqui as Lucky Blocks Vai Item de madeira Não quero Hum O que que vem esse Lucky Villager legal? Ó Eu falei que esse Lucky Villager Eu falei Eu manjo, mano Quem manja, manja, velho Quem manja, manja A gente pega aqui esse negócio Guarda aqui E a gente pode trocar com ele aqui Por Lucky Block Quatro Vai dar várias Nossa, vai dar umas Lucky Blocks Boas aqui da sorte, ó Deixa eu só colocar uma armadura Pra gente ficar aqui tranquilo E aí a gente troca por umas Lucky Blocks Da sorte aqui, ó Eu falei que vinha, vinha bom Vinha bom Deixa eu ver Boneco de neve Hum Nada Deixa eu ver Uma Isso aqui pode ser bom também O que que aconteceu aqui, meu? Ô, louco Tem negócio de diamante aqui Deixa eu pegar esse arco aqui Que esse arco também pode ser muito bom Por essa armadura de cavalo, né Pra que eu vou querer uma armadura de cavalo? E a gente tá até ficando com um pouco de sorte aqui, né Olha, tem vários minérios aqui Esses minérios aqui Que eu não vou pegar agora não Vou pegar depois Porque eu já tenho coisa pra caramba Vamos jogar aqui Não, calma aí Vamos jogar aqui direito Vamos jogar aqui direito Cachorro, 137 A água congelou Boa E agora vem o que? Veio uma Veio uma estrela, né Uma Shooting Star Alguma coisa assim Vou pegar ela Porque uma estrela do Nether Faz a gente fazer uma Lucky Block 100% da sorte, né Mas por enquanto A gente precisa abrir, né Terminar de abrir aqui Todas elas Assim Beleza Vamos ver o que vem Não, 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 não Isso aqui me deixa cego Isso aqui me deixa cego Veio ferro ali Depois eu pego ferro Uma calça Boa Ah, que da hora Se a gente colocar aqui em cima Abriu automaticamente Da hora isso daí Gostei E a água congelou de novo, mano Ai, meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos quebrar aqui Vamos jogar aqui Olho Enderpeel Veio Enderpeel Tá A Enderpeel eu quero A Enderpeel Ela é muito, muito boa Então a Enderpeel vai ajudar Deixa eu pegar aqui as Enderpeels Enderpeel, 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 Enderpeel Enderpeel Tem mais Enderpeel aqui em cima Deve ter, com certeza Depois eu peco, vai Eu vou vir um pouco mais pra cá Uma Market O que é uma Market? Ah, que da hora Eu sei que esses daqui eles trocam Mas eu não quero trocar agora não Eu não quero trocar agora não Quebra, quebra, quebra e vamos Abre e vamos, mano Ah, veio boneco de neve Espero que eles sejam bonecos de neve Pelo menos legais, né Aqui é uma picareta super forte Deixa eu ver quanto ela dá de ataque Dá 10 de ataque Ela é super forte Super eficiente, na verdade Não é super forte não Olha que legalzinho Opa, foda galera Quantas coisas boas aqui a gente conseguiu, né Essa espada aqui de Lucky Ah, interessante, né Vou pegar mais essas Lucky Blocks aqui Essas daqui são da sorte Então, deixa eu pegar aqui A gente pega aqui no lugar dessa Pega aqui no lugar dessa A gente tá cheio de coisas É bom porque essas Lucky Blocks Elas podem ajudar a vir maçã dourada, né A Lucky Block em si Ela pode ajudar bastante a vir maçã dourada 24 XP Eu tenho um livro Que tem Protection Então esse daqui vai ser bom E aí, mano, beleza? Como vai você? Ai! Vai matar a Mula aqui Vida de Irnão E aquele daqui Vida de Irnão Morreu Ele morreu Ele morreu Tá, vai uma do azar Essa daqui foi a do azar? Foi a do azar Vai vir TNT, certeza Certeza que vai vir TNT Por causa que era do azar, né Vai destruir uma parte aqui da arena Não tem problema não E vamos ver aqui É, não veio maçã dourada Eu tinha Eu tinha Eu tinha esperanças que viria maçã dourada Mas fazer o que, né Não é sempre que a gente consegue Fazer essas coisas boas, né Cachorro 37 Mas tudo bem, vamos lá A gente tem aqui uma 100% da sorte Boa Gostei Curti Gostei É bom Minério, né Minério Vai dar pra fazer mais da sorte aqui Deixa eu fazer aqui mais uma da sorte então Aqui, ó Duas da sorte Vamos fazer Esse daqui é pra voar, né Só que eu não sei voar com ela Então eu não vou utilizar Deixa eu ver esse capacete aqui Se ele é melhor do que o outro Ele é melhor Ele parece ser melhor Ele me deixa com uma cara estranha Ele me deixa meio estranho Meio medrontoso, né Não sei falar Vamos lá Deixa eu fazer mais uma aqui da sorte aqui Não quero você não Beleza Vamos ver O que a gente consegue Opa Tomara que esse tenha protection Protection Talvez o outro seja até Conseguiu o que eu queria, mano Olha o Sleyvão ali O Sleyvão tá forte, mano Mas pelo menos eu consegui O que eu queria, velho Pelo menos eu consegui o que eu queria Vai dar pra fazer uma de 90% da sorte aqui A gente tem maçã do capiroto Aqui, ó Duas maçãs do capiroto Muito, 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 muito bom Muito bom Esse Lucky Vendor aqui Ele só troca coisas por coisas ruins Então eu não quero não, mano Eu quero que você fique aí na sua Porque eu não quero você não Deixa eu pegar minha picareta aqui E olha quanto mais blocos Ó, bloco de ouro, né Se eu conseguir maçã Vai ser muito bom Se eu conseguir maçã Eu queria muito conseguir maçã Porque eu já tenho Oito blocos de ouro Já daria pra fazer Mais uma maçã do capiroto Sai daqui, Bode de Neve Não quero isso, não quero isso Não quero isso, não quero isso, não Vou pegar esses blocos de esmeralda aqui E tudo mais Porque bloco de esmeralda Também dá pra fazer Muita Lucky Block da sorte E não veio bloco de dima nessa Pelo que eu tô vendo aqui, né Ou veio e ele pegou, hein O safadão pode ter vindo aqui Pegar uns blocos de dima, mano Porque o Slave, ele O Slave, ele é danado O Slave, ele é danado, né Dá pra saber que ele é danadão Então vamos ver aqui, ó Isso daqui eu não quero Isso daqui eu não quero Eu vou fazer aqui Deixa eu ver, ó Dropa, dropa isso aqui O que mais eu posso dropar? Essas estrelas aqui Eu vou ficar com elas Não vou querer isso aqui, não Tem alguma coisa me batendo aqui, hein Alguma coisa Alguma coisa veio me bater Quem foi que veio me bater? Ó o Slaveão ali Me tacando coisas Sai, Slaveão Ele terminou já de abrir? Não, acho que ele não terminou ainda não Não sei, vamos terminar aqui Um Lucky Vittager Não, não quero você não, mano Não quero você não, amigão Não quero você não Vem um capacete Vai vir dima Opa Opa Dima Dima é bom Dima é bom, ó Deixa eu pegar aqui esses dimas Ó o Slaveão ali Ele tá com a espada mestra também, hein Ele tá com a espada mestra Ela é espada mestra Conta a espada mestra Um peitoral mágico Eu queria um peitoral Eu queria uma Opa, esse aqui é bom, mano Esse aqui dá Um 14 de ataque Esse aqui acho que se eu não me engano Quebra muito rápido a armadura do Slave, velho Eu posso estar enganado Mas se eu não me engano Esse aqui quebra muito rápido a armadura do Slave, mano 36 da sorte Vamos fazer uma 72 E vamos fazer uma aqui De 50 e pouco 60, beleza 60, vai Ai meu Deus A gente ainda tem mais algumas Lucky Blocks pra abrir Um Cavalão Sai que tem um monte de bicho aqui O que esse Villager troca? Troca pro presente Não, não quero presente, mano Bloco de ferro, ó Não tinha um bloco de ferro aqui Eu nem sabia Tinha um bloco de ferro aqui e eu nem sabia Vamos abrir ele também Eu preciso de Itens Itens Bons porque assim Eu não tô tão bom não Opa Power 5 Se eu conseguir jogar isso aqui num arco Por exemplo, ó Esse arco aqui Se eu conseguir colocar o Power 5 nele Deixa eu ver Ele vai ficar Nossa, esse arco vai ficar muito bom, mano Só que vai custar 19 XP Nossa, eu vou pegar esse arco aqui, velho Nossa, GG demais Muito bom E esse daqui Que tem Protection 1 Eu poderia colocar esse daqui Só que vai custar Não, ele vai continuar com Por que eu não consigo colocar o meu Protection 4, velho? Eu acho que é por causa que não é item do Minecraft, mano Mas eu posso colocar nesse daqui Só que vai custar 7 Depois a gente, se a gente conseguir mais XP A gente pode Sério, esse daqui tem Esse daqui só pode ser coisa de Deus, mano Só pode ser coisa de Deus, velho Não pode ser, mano Não pode ser Esse daqui só pode ser coisa de Deus, velho Não consigo colocar no Lucky Block aqui, né Talvez eu consiga colocar nessa daqui Talvez, será? Não, eu não consigo Eu vou ter que colocar no Didyma Então pelo menos a gente vai ficar com Quebrou? Quebrou minha bigorna? Pelo menos aí ficou com Protection 4 Tá ótimo, mano Manchuron Halls Vai vir uma casa aqui de Será que tem alguma coisa aqui em cima? Por que tem um monte de baú Um monte de baú Sem nada Vamos abrir uma Lucky Block aqui dentro mesmo A gente joga o disco O que que veio? Veio nada Boa, cachorro 367 Não veio nada Eu não vou pegar esses diamantes aqui Porque eu tô com preguiça de pegar os diamantes, né? Tudo bem que a gente poderia fazer isso Não sei, talvez Qual o encantamento agora? Protection 4 Hum... Daria fazer um Protection 5 Acho, hein? Não daria fazer um Protection 5 Tá A gente pode colocar ela aqui, será? Não, não sei A gente não pode colocar ela em lugar nenhum Isso que é ruim Nossa, a minha estrela do Nether Eu já ia esquecendo dela aqui, velho Eu já ia esquecendo dela Vamos fazer aqui A última Lucky Block Com 100% da sorte Não quero você, amiga E itens de madeira Tá Vamos fazer o seguinte, galera Eu vou dar uma analisada aqui nas armaduras Principalmente Pra ver qual é o melhor que eu tenho, né? Vou mostrar pra ele que eu também tenho aqui A espadona mestra Então Eu vou lá pra arena Prontinho com os melhores itens E quando eu tiver prontinho, pessoal Eu volto O cara me trocou um raio, mano O que que é isso? E aí, Caicão Tá pronto, mano? Ha Você não tá Você tá brincando com a minha cara, né? Oxi Caí que o quê, mano? Que é Slave O que você tá fazendo aqui, mano? Só me diz o que você tá fazendo aqui, velho Conhece o Júlio O Júlio da substituição? Mais ou menos Mas você usou dessa arte aí? É isso? Eu usou dessa arte Sabe por quê? Caí que tava perdendo muito É, mas eu não posso negar Ele tava perdendo, né? Tava ruimzão demais Pelo amor de Deus Aí eu falei pra ele Caí, que ó Seguinte Vamos fazer uma substituição Que eu vou ter que te levar nas costas, né? Tipo, tocar mochila Ah, sim Carregando Ah, sim Então você acha que vai me levar nas costas? Vai levar a minha cabeça hoje? Eu acho que eu vou arrancar a sua cabeça, mano Tá bom, então Conta aí até três, então, mano Então, pera Deixa eu comer uma carne antes, né? Porque, sabe, né? Então pode vir, mano Pode vir já? Olha Eita, isso dói, hein? Deixa eu ver isso aqui Isso daqui dói? Ai Eita O que que é isso aí, mano? Essa bolona aí? Aqui é um... Mano, eu vou morrer Mas já? Na flechada? Eu não tenho maçã Não? Não Nossa Ó, acho que acabou pra você, então, mano Ixi Acabou pra mim Não, calma aí, vamos lá Vai que nessas três Lucky Blocks Que você tem por direito agora Você consegue uma maçãzinha Quem sabe? Onde que tá essas graças? Tá aqui, ó Tá aqui em cima Tem que subir aqui e pegar Três Lucky Blocks Eu vou rezar pra você não pegar, mano Eu vou rezar pra você não pegar Seguinte Eu vou pegar Muita Lucky Blocks Eu vou pegar muita maçã Ô, Slave Deixa eu fazer uma pergunta As únicas coisas que não valem São as poções, né? Aham Eu não tô usando, não Eu poderia ter cuidado, né? Tranquilo, tranquilo Demorou, então Demorou, então Cadê você? Ó, já me ferrei Não veio nada? Ah, deixa eu ver aqui Você tá pegando Esse bicho aí Ah, bichão Sai daqui, bichão Mais um Sério mesmo Você vê que esses bichão aqui Eles são invencíveis? Sim, sim E eles tem espinhos ainda Lucky Ender, mano Nem vou olhar pra cima Que merda, mano Sai fora Eles vão te atacar aí, mano Só veio coisa ruim, mano Aqui, boa Vai, tá Tudo bem Vamos lá, vamos lá Eu vou acreditando em você Ó, eu tenho mais uma maçã normal E duas do Cap Ah Você ganhou, cachorro Posso te falar que você ganhou? Você ganhou, mano Não sei Sabe por que esse arco meu é mal bom? Ah Eu ganhei um livro Que tinha, é Power 4 Nossa E aí eu coloquei pela bigorna Pode contar? Pode Valendo, mano Deixa eu ver Deixa eu ver um pouco de PP Porque PP também é da hora Eita Eita Safadão Cadê o cara? Deixa eu ver se essa espada de cristal dá dano Nossa Ela tinha um hit Um hit, acabou ele? Acabou É uma espada de cristal que tem um hit Nossa Mas seria o efeito dela, né? Meu Deus do céu Slavio, aperta F5 Nossa Ainda bem que eu tenho um Você tem outra? Eu tenho umas aqui também, ó Eu acho que esse daqui deve ser bom, ó Tenho esse Eu tenho esse aqui Obrigado, mano Eu tenho esse daqui, mano Se for melhor aí Você Agradece Agradece É bom, é bom? É bom, mas eu prefiro o meu, viu? Ah, tá Não tem problema É que eu sou Eu gosto de ajudar os outros também Ó Deixa eu ver O que que é isso? Só que eu acho que não é muito boa não, mano É boa, velho É boa? É boa Ah, então vai que dá bom Vai que dá bom Nossa, mano Você pode abrir mais uma Mais duas Mais duas, né? Exato Vamos lá Isso é 100% sorte? Sempre tem sorte Opa Dependendo do encantamento é bom, hein, mano? É bom, é bom O que que tem aí de legal? Mas eu prefiro... Vamos lá, velho Ah, caramba Tá bom, vai Conta aí até três, mano Deixa eu arrumar aqui Vai Um, dois, três Vamos lá Fugir 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 Nossa Eita lagu Isso aí, mano Deu uma crachada aqui, mano Essa espada é louca aqui, velho Só por causa disso Eu vou te usar Vou te usar Eu vou usar essa foice aqui Pra te matar, mano Isso é morte Então, vambora lá Vamos lá, então Vai Taca essa estrelinha aqui Pra ver se dá alguma coisa Nossa, falou de estrela Que isso? Deixa eu ver Sai pra lá Vai Vai Filha da mãe Nossa, isso aqui dói demais, mano Au Oxi Morri Ixi Eu acho que eu ganhei, né, mano? Você ganhou Ah, mas foi uma batalha interessante É que os itens astral São muito OP, mano Não, item astral é OP, velho Fala a verdade, vai É, muito OP É OP, é OP Eu justamente falei Eu e o cachorro Vamos gravar com astral Porque astral é OP Eu falei Ah, acho que eu vou ganhar nessa vantagem, né? Mas ela tá brincando É, então Mas, Slave Deixa eu fazer uma pergunta, mano Você acha que eu consigo ir pra segunda fase invicto? Olha, eu tô torcendo pra você conseguir Tem o Neox ainda pela frente Nossa É o Neox agora Então vai ser a batalha, hein? Complicado, mano Complicado Mas, Slave Vamos lá pro Spaw Porque você tem que me dar Sua barra Sua cabeça A cabeça do Kaique Não sei, né? Você tá falando que Não é minha O Kaique tá fora O Kaique já era, mano Então, só pra lembrar Você falou que Vai honrar o Kaique Só que você só tem mais uma chance Pra pelo menos ganhar uma, né, velho? Que no caso é a próxima batalha Contra o senhor Eagle Vai ser o ganho do Eagle Ou eu tenho chance de passar pra próxima? Hum... Olha Eu posso Acho que não, né? Eu posso dar uma notícia ruim, assim Pra você e tal? Pode, pode Eu vou acertar São seis participantes Sim Dois Os dois piores desclassificam Se você pensar que faltar uma rodada E você não ganhou nenhuma E frango Vírus Neox Tem tudo duas ruins Você já tá desclassificado Então me ferrei Agora Se o Eagle ganhar Do quarto dia E do quinto dia Ele ainda pode disputar ali, né Com o franguinho Com o Neox Mano Ou com o vírus, né Não sei Mas você Acho que já era, mano Já era Você pode estragar a vida do Eagle É, eu acho que eu vou fazer isso, viu? É, uma boa Vou destruir a cavidade dele Mas então Vamos lá pro Spaw agora Porque eu quero a sua cabecinha, mano Beleza O cachorrão Oi Seguinte, mano Ah, diz aí, mano Vai ser com muita dor no coração Mas se eu não vou tirar a minha cabeça Não, como não É regra Mano, é regra do jogo Pode passar, velho É regra, é regra Então toma aí, mano Muito obrigado Eu vou com muito orgulho aqui Colocar em quatro partidas Minha quarta cabeça Tô 10 barra 10, ligão Nossa, mano Você tá com quatro cabeças já, velho É isso aí Mas é o seguinte, Slave Me responde agora Se o pessoal gosta muito dessa série E gostou muito do vídeo O que o cara faz, velho? Já dá aquele Dá aquele tapa Dá aquele murro no like Dá aquele murrão Exatamente, galera Deixa o like se você gosta Da série Toneiro da Sorte E se você Quer mais vídeos de série como esta Passe no canal Todos os dias Às 18 horas Porque sempre tem vídeo novo Se inscreva no canal do Slave Se você não for inscrito, cara Tem um canal muito, muito fero aí, né Em breve ele vai estar voltando Voltando a postar diário, né Seu amigão Exatamente, galera É isso aí Então passe no canal do Slave Se inscreva no canal Se você não for inscrito E é isso, galera Até o próximo vídeo Falou!